Com o presente vídeo, eu desejo falar rapidamente do problema de erro nas variáveis. O problema de erro nas variáveis é mencionado no contexto em que não apenas o sinal de saída, como também o sinal de entrada, são contaminados por ruído. Então, nesse diagrama de blocos, vemos que o sinal com o qual trabalharemos o de cá é a soma de um sinal que eu chamei de U ideal, mais ruído branco. E da mesma maneira, o sinal de saída é a soma de duas parcelas, um sinal de saída ideal, YI, mais um ruído, EY, que não precisa ser branco. Ele pode ser ruído branco filtrado pelo polinômio F. Então, queremos saber o seguinte, como é que o mínimo dos quadrados gerencia uma situação como essa descrita pelo diagrama de blocos? O ponto de partida é definirmos qual é a equação de regressão que será apresentada ao estimador de mínimos quadrados, ou melhor dizendo, qual a equação de regressão será utilizada para construir o problema a ser estimado ou resolvido pelo estimador de mínimos quadrados. Muito bem, como temos acesso apenas aos sinais Y e U, então a nossa equação de regressão nesse problema será A de Q, Y de K, igual a B de Q, U de K, tendo em vista que desejamos estimar esta função de transferência polinômio B sobre polinômio A. Muito bem, para sabermos como é que o mínimo dos quadrados gerenciará esse problema, sabemos que isso será fortemente influenciado por alguma parcela de ruído que esteja fora desses regressores. Em particular, sabemos que o mínimo dos quadrados será não polarizado se este sinal for branco. De forma geral, esse é o resultado que esperamos verificar. Muito bem, então vamos checar isso daí. Para o começo de história, nós precisamos representar a situação que ocorre nesse diagrama de blocos, que não é essa, não está bem colocada assim. Observe que no diagrama de blocos, inicialmente, o que temos é que o A, ele será multiplicado pelo YI de K, ou seja, e o B pelo UI de K. Em outras palavras, a função de transferência B sobre A gerencia os sinais UI e YI. É isso que está descrito aqui. Muito bem, então nós vamos tomar esses sinais UI e YI destas relações aqui, que obviamente são as que estão no próprio diagrama de blocos. Então escrevemos AQ, no lugar de YI, escrevemos Y de K menos EY, BQ e o UI, por sua vez, é U de K menos NIU de K. Manipulando para representarmos dessa maneira, então temos AQ, Y de K, perfeito? Eu já tenho o lado esquerdo da equação, então vou colocar um igual. Agora, essa parcela BQ de K, agora já tenho essa parte, o que sobrou será a parcela E de K. O que sobrou é A vezes isso, que passa para o lado direito com o sinal trocado, então AQFQ NIY de K menos BQ NIU de K. Agora sim, podemos analisar esta equação, esta é a parte que chamamos de E de K e logo vemos que as parcelas brancas estão aqui, a menos que este produto seja 1 e que B seja 1, este E de K não será branco, ele será colorido e o estimador de mínimos quadrados clássico será enviesado, polarizado, tendencioso. Muito bem. Agora, o que nós veremos já nos poucos vídeos adiante, é que haverá uma solução para resolver esta parcela, mesmo ela não sendo branca, há uma solução para isso, utilizando o estimador de mínimos quadrados estendido. Agora, esta parcela aqui continuará sendo problema e a razão pode ser vista simplesmente notando que NIY de K tem correlação com U de K. Basta olhar aqui, U de K tem uma parcela de NI de K. Em outras palavras, haverá correlação entre o ruído e uma das colunas da matriz Psi, que é a coluna que for gerada pelo regressor U de K ou U de K menos 1, tanto faz, porque aqui nós, esse mesmo B aparece aqui. Então, o que ocorrer com U, ocorre com NI. E essa correlação nós não conseguiremos contornar. Essa daqui, sim, mas essa daqui, não. Portanto, o problema de erro nas variáveis não tem uma solução geral aceitável, não polarizada. O que não quer dizer que a gente não possa aplicar o estimador. Tem que saber que alguns parâmetros podem estar um pouco fora daquilo que deveria ser. Existe um estimador que eu não vou descrever em vídeo em princípio, mas está no livro, que é o estimador de mínimos quadrados totais, que, para o caso específico de ruído, esse, melhor, vou indicar aqui, esse e esse com distribuição gaussiana, então ele tem uma solução não polarizada mesmo para o problema de erro nas variáveis, mas é um caso muito específico. Deixa eu mencionar rapidamente um problema parecido, mas este, infelizmente, terá uma solução não tendenciosa. Então, como antes, precisamos decidir qual será a nossa equação de regressão, essa parte da saída não mudou nada, a diferença está aqui. Então, observe o que é que... o cenário aqui é um pouco diferente do anterior. Aqui nós temos um sinal conhecido, veja, essa seta para fora significa que é o sinal ao qual eu tenho acesso, e ele é o ideal. É tipicamente uma ação de controle, alguém determinou e disse, olha, comanda o sistema com esse sinal e ele é conhecido. Só que, no trajeto ao sistema, ele é corrompido por ruído. Isso aqui, nesse cenário, é chamado de ruído de atuador. Então, ele entra, por exemplo, no atuador. A gente manda implementar uma certa ação de controle e o atuador implementa aquilo com alguma diferença. Muito bem. Então, nós vamos fazer a mesma análise que fizemos anteriormente, começando pela definição da equação de regressão. A saída disponível ainda é Y de K. A diferença agora é que a entrada disponível é o I de K. Então, a equação de regressão com a qual trabalharemos neste caso é AQY de K igual a BQ. Agora, a diferença é o I de K. E, a partir daqui, nós vamos... Aliás, é isso. Essa é a equação de regressão. E, a partir daqui, nós vamos fazer a construção a partir do diagrama de blocos, colocarmos o diagrama de blocos nesse formato e olharmos, principalmente, o que ocorre aqui, que, basicamente, foi o que nós fizemos da outra vez. Então, olhando para o diagrama de blocos, o que sabemos ser verdade é isso daqui. Isso aqui não mudou com respeito ao anterior. A diferença está aqui. O diagrama de blocos relaciona o sinal U de K, não Ui de K, U de K, e YI de K por meio da função transferência B sobre A. Então, aqui Ui, aqui U de K. Ok? E agora, nós vamos substituir YI tomando dessa equação e U tomado dessa equação. Então, como fizemos antes, aqui fica Y de K menos EY, que já trocamos colocando os polinômios F e A, ni Y de K, B de Q. No lugar de U, vamos escrever Ui de K mais ni U de K. Então, reescrevendo, objetivando esse formato, temos a primeira parte aqui e aqui isto ocorre aqui. Então, eu quero que isso apareça aqui e o resto ficará à direita. Mais A Q F Q Isso aqui que não tem nada a ver, né? Isso aqui está errado. Então, aqui está. Isso aqui é um produto. A Q F Q Ni de Y de K mais B Q Ni U de K. Ok? Perfeito. A equação de regressão responde por isto. Esta é a parte do ruído. Certamente não é branca. Mas, o fato de não ser branco com isto aqui, como eu já disse, não será problema. Teremos uma solução para isto, utilizando o estimador de menos quadrado estendido. Temos que olhar com cuidado isso daqui. Tudo bem que não é branco, mas a pergunta é se ele correlaciona ou não com regressores dentro da matriz de regressores, que são compostos pelos elementos aqui desse lado da equação. Muito bem. Vamos olhar no diagrama de blocos onde ocorre esse ruído. Ele ocorre aqui. Então, certamente, ele não tem correlação nem com Y de K e também não tem correlação com Ui. Ui, ele tem correlação com U de K, mas não com Ui. Observe que ele entra no Ui depois que o Ui foi medido. Portanto, aquela correlação que havíamos visto no caso do problema de erro nas variáveis entre NI, U de K e U de K aqui, não aparece neste problema, o problema de erro de atuador, de modo que, apesar disso aqui não ser branco, também não correlacionará com as colunas da matriz de regressores e isso não nos trará problemas. Esta parte ainda está correlacionada, então não posso utilizar o menos quadrado convencional, clássico, que é o que temos visto até aqui, mas teremos uma solução para essa parcela no contexto do estimador de menos quadrados extinto. Portanto, o problema de erro nas variáveis, em princípio, não tem uma solução geral, os estimadores serão tendenciosos, porém, o problema de ruído de atuador, que é o indicado por este diagrama de blocos, ele sim terá soluções não tendenciosas no contexto de alguns estimadores que veremos no futuro próximo. Obrigado.